O que eu vou estar fazendo? Então é sempre bom você dar uma passada na peça e onde você for criar a marcação nela. Essas calças mais grossas. Calça clara, você vê que eu ajeitei as pernas aqui. Uma calça mais grossa e tem que ver muito o que que é o cliente, né? Tem cliente que gosta mais skinny, tem cliente que gosta dela mais tradicional, né? Não muito skinny e nem muito larga e o material também. Você vê que essa aqui eu não vou afunilar ela demais, né? Aqui também vai tirar no costo essa peça. Sabendo quanto que eu vou tirar no costo, certo? Eu vou estar tirando esse excesso, você vê que é o material mais grosso, então não vou afunilar ela, né? Senão vai ficar uma calça muito colada e tem cliente que não gosta, então tem que ver o gosto do cliente primeiro, né? Tem cliente que gosta e tem cliente que não gosta. E aí? Vamos começar o massacre em New York's Frank Take. Aqui nós vamos fazer um trabalho especial nessa peça aqui, ó. Uma calça mais cara. Uma calça aí que dura 10 anos. Mas se ela tiver com um corte bacana, ou reclamam muito dessas qualidades, essas calças, mas a qualidade é outro padrão, o jeans é outro padrão. Ou estão utilizando uma ponta 50 por cima e por baixo para só fazer esse acabamento aqui. E aí? 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 Ã, E aí? E aí? E aí? E aí? Essa margem aqui você pode cortar Deixando um centímetro e meio Olha a largura que eu deixo aqui Depois vem mais Meio milímetro cortado pelo overlock Sempre deixa uma mais gostosa de trabalhar nesse tecido E aí É só overlockar essa peça aqui O governo tá apavorado hein pessoal Eles tão vendo que as pessoas não dependem mais deles E eles tão apavoradinhos que essas novas gerações que não vai Essas novas gerações não querem nem saber de governo Não querem saber de nada Eles querem trabalhar pra pessoas mais inteligentes E o governo eles tão se afundando no seu próprio egoísmo né O que? O que? O que? O que eu volto? O que eu volto? O que eu volto? O que eu volto? Agora você tem que ter as Calibri Você tem um calibre maior 1.30 Você tem um acabamento mais bonito Aqui na lateral dela Ela tinha um ribite Você não precisa conectar esse ribite de volta Aqui é só você fazer uma pontuação de linha mais bonito Uma ponta maior Vai aqui até o finalzinho do pulso traseiro Aqui é só você fazer uma ponta maior Os psicólogos neural Na verdade É que a vida continua É que eu vou lá É que eu vou lá Aqui no centro da calça eu vou dar um pinto aqui E aqui eu sei o tanto que eu vou tirar aqui, né? Que eu volto Que eu volto Tô pegando o curso de mecânica Online, rapaz, tem um canal no YouTube de mecânica O cara top, viu? A comunicação é a liberdade das pessoas na criação do que elas quiserem criar, né? A pessoa querendo aprender costura Tem muita gente que ensina Tá querendo aprender mecânica Tem gente que ensina mecânica Quer aprender a mexer com terra Tem pessoas que ensinam a mexer com terra É só por isso que eu sou a favor da comunicação, rapaz Ela tem que ser liberada no mundo inteiro E tem que ser um marco Um marco que vai ser uma coisa que vai marcar todo o sistema Mas o governo vai perder a mesma, Tati E onde você dá uma cesta básica lá pro Nordeste Você vai abrir a comunicação Para as pessoas venderem seus produtos E quando eles abrem isso aí o povo vai ficar doido Você vê aqui que a bicha já encaixou aqui no coiso, ó Tirei na lateral Tirei na lateral Né? Deixei uma margem Fazer um trabalho E quanto mais você deixar a peça original Mais bonito vai ficar seu trabalho Tirei na lateral Tirei na lateral Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vou finalizar ela. Tchau. 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 Tchau.